Cicobi Copacred presente em mais um grande evento, o Seminário do Café do Cerrado. Ao nosso lado, Célio Machado de Castro, presidente da Copacred. Bom, Célio, grande estande montado aqui, com a grande estrutura para atender os clientes que se fazem presente no seminário. Hoje é um dia muito importante para a patrocínio da região, que hoje nós estamos aqui iniciando o segundo Seminário do Café, que é um momento importante para o agronegócio da região. E o Cicobi Copacred, como sempre, foi parceiro desse evento. Lá desde o início, nós estamos parceiros. E este ano, nós estamos aqui com a estrutura bem organizada, para atender todos os nossos cooperados e as comunidades visitantes também. E aquelas pessoas que não são cooperadas, que querem conhecer a nossa história, conhecer o que nós temos para oferecer de melhora para a agricultura nesse momento. Para nós é muito importante a gente citar que a Copacred é parceira, sempre foi parceira da Cá, de todas as entidades voltadas para a cafeicultura de patrocínio da região. Bom, Célio, algum produto, algum financiamento, algum consórcio diferenciado para os clientes e também para os novos clientes? Sim, hoje nós estamos aqui trabalhando com taxas exclusivas também, com desconto muito bacana também, consórcio muito bacana também. E hoje, com uma importante notícia também, que saiu hoje de manhã também, que reabriu uma linha de Pronamp do BNDES. Nós já estamos trabalhando com essa linha também, mas nós temos recursos de todas as maneiras para poder atender o nosso cooperado aí e os visitantes aí da melhor forma possível, para que dê realmente, para que ele possa fazer seus negócios com resultados muito, muito bacanas para o nosso cooperado e para todos nós. Muito obrigado ao presidente Célio Machado de Castro. Nós é que agradecemos toda a imprensa aí, que tem nos apoiado bastante nesse momento e agora é o momento da gente ter união, unir essa turma toda para a gente trabalhar em prol do agronegócio brasileiro e da região nossa também. Muito obrigado.